Fala galera, aqui quem está falando é o Alassia Alves e hoje eu vim dizer como vocês podem subir o nível de vocês na profissão de naturalista. O jeito mais fácil que eu achei. E se vocês têm um método melhor, podem por favor comentar e trocar informações aí. Se tiverem muitas dúvidas também, fiquem à vontade que eu vou responder à medida do possível. Sem enrolação então, bora para o vídeo. Bom, a profissão de naturalista funciona da seguinte forma. Você pode tirar foto de animais com a câmera comum ou com a câmera especial da profissão. A diferença é que a câmera especial tem um foco ali de um sinalzinho verde no enquadramento. Que mostra quando o animal está ali no enquadramento certo e aí você tira a foto e ela tem um zoom também. Mas funciona com a câmera normal. Você pode rastrear animais, você pode analisar animais e você pode coletar amostras dando tiro de munição sedativa que você compra com a Herdite. Ou pode fazer com o panfleto dela, certo? E vender para ela essas amostras. Ok? E aí que está o segredo. Vender amostras para a Herdite. Tirar foto é legal, interessante. Você vai atualizar seu compêndio, rastrear, analisar também, dar um pouco de suspir. Mas o grande segredo é coletar amostras. E no começo é que está a grande questão. Porque no começo você não tem missões com ela ainda. Então você não vai correr atrás de animais lendários. Você vai coletar amostras de animais comuns. Quais animais? Todos aqueles que são esfoláveis. Então, se você tem ali um coelho, que é um animal que você consegue arrancar o couro. É um animal que dá para coletar amostras. Se você tem um esquilo, que é um animal que você coloca direto na bolsa. Não é um animal que dá para coletar amostras. Porque você não arranca o corinho do esquilo. Entendeu? Aves também? Nem tente. Porque as aves você não arranca o couro das aves. Você depena elas. Então não são animais que você pode coletar amostras. Você pode coletar até 10 amostras de cada animal. Certo? E depois de você coletar essas amostras, você leva para a Heret. Certo? E vende para ela as amostras. Aí você ganha o XP. Você não vai ganhar o XP coletando as amostras. Você vai ganhar o XP vendendo as amostras para ela. Aí a hora que você o pôr. Você coletou lá os animais comuns. Mas eu não posso coletar os animais lendários. Quando eu aparecer um no mapa. Se aparecer um no mapa para você. Fica à vontade. Mas não vá correr atrás só desses animais lendários. Começo são os animais comuns que você precisa. Que vão ser mais fáceis de achar. E é o que vai ultipar até o nível 5. Chegou no nível 5. Você vai ter missões de animais lendários com ela. Aí você vai chegar lá. Vai falar com ela. Vai pegar as missões lá. Que vai ter um menu aparecendo para você. São três missões no caso. Uma com cada um animal diferente. E mais três de animais enjaulados. Eu não sei se libera direto dos animais enjaulados. Ou se demora mais um pouco. Mas faça essas três aí dos animais lendários. Aí você pode fazer. E tente fazer com amigos. Tem uma diferença também. Se você vai coletar amostra. E você faz essa missão com vários amigos. Sete do bando. Quatro, cinco. Não importa o quanto seja no bando. Vai ser uma amostra para cada um. Então todo mundo vai ganhar chispeito. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Certo? Se você for matar o animal para levar para o Gus. Para poder fazer roupa. Só quem vender o couro para o Gus. É que vai poder fazer a roupa. Então eu recomendo que você faça essas missões. Para coletar amostras com amigos. E colete amostra junto com seus amigos. Durante a sessão. Porque vai ser menos munição que você vai ter que usar. Certo? Já que todos os seus amigos vão atirar juntos. Certo? E aí no caso o animal que cair vai ser para todos coletarem amostras. Até a pessoa que está fora do bando vai poder coletar amostra daquele animal caído. Entendeu? E não tem essa. Ah, um coletou o outro não pode coletar mais. Não. Todo mundo vai poder coletar até o animal se levantar. E na missão de animais lendários. O que coletar amostra. Vai fazer com que conte para todos os outros. Então um só vai coletar. Vai encerrar a missão. E vai contar para todos. E inclusive algumas dicas que eu dou. Para vocês. Não reanimem animais. Eu acho que não vale nem um pouco a pena. Porque o reanimador é caro. Mesmo que você faça reanimadores. E o XP é muito pouco que dá para reanimar o animal. E porque também simplesmente você vai deixar que outras pessoas possam ali coletar amostras. Certo? Mesmo que sejam amigos. Que não sejam amigos. É legal ter esse envolvimento aí com as outras pessoas que estão jogando. Para que todo mundo ali possa se ajudar. Outra dica que eu dou. É que você não faça munição sedativa. Dá muito trabalho. Você gasta muita munição. Então você vai ter que ficar toda hora fazendo. E procurando o Papolo da Pradaria. Lá para baixo de Blackwater. Que é um dos lugares. Os únicos lugares que eu conheço que tem. O Papolo da Pradaria. Que é um dos ingredientes para fazer essa munição. Compre com a Harris. No começo. A primeira vez que você compra. Acho que é caríssimo. Depois fica barato. Acho que é 20 dólares. Um total de 200 balas. Se eu não me engano. Acho que uma coisa assim. Então não compensa. Não. Só. Mas a Harris não quer me vender. Porque eu matei animais. E ela está brava comigo. E tal. Então tem um segredinho também com a Harris. Não sei se realmente é um segredo. Que está funcionando. Ou se é coisa da minha cabeça. Então vale para vocês aí testarem. Ela tem uns níveis de nervosismo. Ela pode te chamar de monstro. Porque você mata muitos animais. Ou ela pode estar desconfiada. Ou estar um pouquinho brava com você. E te falar que. Sente o cheiro de sangue em você. Por exemplo. E aí ela está meio brava. Mas se você tentar falar com ela. Talvez não funcione. Só que quando você interage com ela. Cumprimentando. Fazendo alguns acenos. Ou coisas curteiras. Ou coisas educadas para ela. Brincando de uivar. Ou coisas assim. Ela parece que se acalma um pouco mais. E aí você consegue falar com ela. Pode ser coisa que. Sei lá. Eu acho que funciona. Mas não funciona porcaria nenhuma. Pode ser. Mas eu acho que funciona. Eu vou continuar fazendo isso. Até alguém falar. Você está viajando. Então. Eu faço isso. Às vezes. Quando ela está meio brava comigo. Vou lá e falo com ela. Vendo minhas amostras para ela. Certo. E vou para minhas munições. E sigo em frente. Questão dos panfletos. Nenhum panfleto. Que eu vi com ela. É interessante. Nenhum panfleto ali. É primordial. Que você vai falar. Que vai mudar a sua gameplay. A única coisa interessante para mim. Que realmente. Ele muda um pouquinho a gameplay. É o fato de você ter a sua fogueira móvel. Que você pode abrir ali. Em qualquer lugar de campo aberto. Que seja na natureza. E aí você pode no caso. Fazer algumas receitas. Lá na sua fogueirinha. Que você não precisa puxar o acampamento. Isso eu achei muito bom. Tem o golpe de misericórdia. Que eu não testei ainda. Não vou falar para vocês. Uma coisa que eu não sei. Você vai lá e dá um golpe de misericórdia. Do animal. Não sei como isso funciona. Certo. E. Eu recomendo também. Que vocês façam os amuletos do Gans. Um amuleto em questão. Que eu acho para mim. Que é importante. É o amuleto. Que dá uma. Porcentagem maior. De você ter abates. De pele perfeita. É um amuleto. Que você vai precisar. Do. Da galhada. Do cariaco. Você mata o cariaco. E três joias. Que eu não me lembro agora. De cabeça. Mas você indo lá no Gans. Você vai ver as joias. Que precisa fazer. São três joias iguais. Se não me engano. Aí se você tiver. A profissão de colecionador. Você vai conseguir pegar. E aí você pegando. Essa joia. Também acho que não precisa. A profissão de colecionador. Mas vai ser mais difícil. Porque. Você tem mais chance. De cavar lugares. Que tem joias. Com a pá. De colecionador. Etc. E aí fica mais fácil. Eu recomendo sempre. Quando você for. Caçar um animal agressivo. Que vai vir para cima de você. Você suba em cima de uma pedra. Que nem está mostrando no vídeo. E aí vai ficar mais fácil. Mesmo que você seja. Seja para matar. Ou seja para atordoar. E se você for. Caçar. Algum animal. Para pegar a amostra. Que seja um animal que corra. Que fuja. Leve seus amigos. Porque a mira. Para caçar animais. Lendares. É livre. Não tem trava de mira. Em animais lendários. Então. Não faça besteira. De ir sozinho. Ou se você for sozinho. Tenha uma boa mira. É isso que eu recomendo para vocês. Bom. No mais. É só isso. E mais uma vez. Eu peço. Tem dúvida. Comenta. Eu fico muito feliz. Em ajudar. Em qualquer coisa. E se você achar algum erro. Também. Comenta. Que a gente faz questão. De melhorar. E de passar aqui o feedback. Tá bom galera. Tudo de bom para vocês. Boa gameplay. 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 Boa gameplay.